Agora fala com a autoridade, diga assim, o salmista Davi diz, em ti eu estou apoiado, desde o meu nascimento, diga Deus, eu creio, que assim é comigo, olhe para o seu irmão ministrando sobre ele e diga, eu creio, que assim é com você, desde o seu nascimento, você está amparado, protegido, guardado, por ele, diga para ele, quando você nasceu, você não tinha uma carteira assinada, não tinha formação, diga para ele, quando você nasceu, você não tinha condição de sair de casa, para trabalhar e ir em busca de qualquer sonho que fosse fazer parte da história da sua vida, diga, você não tinha condição nem de comprar fraldas, nem de comprar um choval, nem de comprar um choval, nem o leite, e nem tão poucos remédios, que você precisaria, para vencer aquela febre, aquela investida, aquela batalha, que você passou na sua infância, e que muitos da sua família, olhavam para você e diziam, não vai aguentar, não vai conseguir, a vida é muito difícil, ela é muito pequena, diga, ela é muito fraquia, como é que vai suportar, diga, mas como você estava apoiada em Deus, Ele te guardou naquele dia, e mesmo sem você trabalhar, sem ter uma carteira assinada, Ele proveu o enxoval, Ele proveu o peso, Ele proveu a casa, Ele proveu o leite, Ele proveu a saúde, Ele proveu a força, Ele proveu tudo o que você precisava, para chegar à idade que você chegou, diga, será que depois desse tempo todo, que Ele vem cortando a sua vida, Ele te deixaria agora, envergonhado, envergonhada, abandonado, abandonada, desamparado, desamparada, morrendo, por meio de uma crise, diga para Ele, é lógico que não, diga, quem cuidou de você na sua infância, cuidou da sua adolescência, diga, quem cuidou da sua adolescência, está cuidando na fase adulta, quem está cuidando na fase adulta, está pronto para cuidar da velhice, diga para Ele, Ele é o Deus, que tem responsabilidade com a sua vida, e me trouxe aqui, para lhe dizer, que Ele não vai deixar você envergonhado, diga para Ele, profeticamente com autoridade, diga, a partir de hoje, Ele está assumindo mais uma vez na sua vida, as suas batalhas, as suas guerras, diga para Ele, se prepare, o que vem por aí, da parte dEle, vai ser tão glorioso, que você não saberá, por onde começar a agradecer e testemunhar, aqueles que creem, levando as suas mãos para cima, eu vou lhe dar um minuto para você glorificar a Deus por essa revelação, levante as suas mãos, recebam o que está acontecendo de Deus sobre a sua vida, porque enquanto eu estava sentado, a pastora Ilana estava aqui ministrando, o Senhor dizia, diga para eles, que eu sou a segurança que eles precisam, e que eu estou cuidando de todas as coisas, desde o nascimento, foi eu que dei livramento, foi eu que guardei, foi eu que livrei do acidente, foi eu que intervi quando Satanás trabalhou contra ele, e eu estou pronto, mais uma vez, diz o Senhor, para vencer contigo, para lutar e pelejar e vencer contigo, para glorificar o meu nome na história da tua vida, e vou glorificá-lo, porque o que eu determinei fazer, ninguém impedirá na sua história, aqueles que creem, eu vou lhe dizer agora, abra a sua boca com liberdade e com autoridade, e dê um grito de glória, meu Deus, que assim seja sobre a sua família, que assim seja sobre a sua história, que assim seja sobre o seu futuro, o texto que a gente leu é conhecido, eles estão num processo de transição, e nesse processo, eles estão caminhando, estou falando dos filhos de Israel, estão caminhando para uma terra que foi prometida por Deus, eles sabem, que precisam de forma urgente, assimilar tudo que Deus, havia liberado por meio de Moisés a eles, e por isso, antes que o livro de Josué entre em cena, surge aquele livro que é chamado de Deuteronomio, e esse livro de Deuteronomio é um livro das memórias, Deus vai, por meio de Moisés, e vai finalizar isso, por meio da figura de Josué, narrar aos ouvidos do povo tudo o que ele fez e revelou, por meio da sua fidelidade, do seu cuidado, do seu zelo, da sua proteção, e desde o capítulo 1 de Deuteronomio, até o final do livro, até o final do livro, ele vai narrando tudo o que ele fez e tudo o que ele realizou, e ele abre espaço para dizer aos filhos de Israel, em quantas vezes, muitos daqueles que não atentaram para a sua palavra e para os seus mandamentos, pereceram, mas ele diz, com essa nova geração que eu comecei junto a Josué e Caleb, eu estou liberando uma palavra sobre eles, de aliança, de pacto, de compromisso, e eu estou deixando claro ao coração de cada um deles, que se eles guardarem no coração deles, ligados aos meus mandamentos, às minhas instruções, eu farei com que eles vivam uma experiência revolucionária na história deles, porque, a partir de agora, eu darei a eles, a terra que eu prometi a Abraão, que eu revelei a Isaac, como promessa, e que eu fiz, manifestar-se diante dos olhos de Jacó, como uma revelação, e quero deixar claro, que se eles atentarem para tudo que eu estou ordenando, eles vencerão cada batalha, sem muita dificuldade, mas antes que eles sejam introduzidos no território, antes que eles enfrentem, os grandes inimigos que eles terão, eu vou colocar diante deles, um Jordão, o próprio Deus, para, no capítulo de número 3, e grita aos ouvidos desta geração, estão vendo esse Jordão, vocês terão que passar por ele, e diz a esta geração, segundo, está escrito no capítulo de número 3, santificai-vos hoje, porque amanhã, eu, Senhor, farei maravilhas, no meio de vós, eles ouvem essa promessa, só que quando olham para o Jordão, percebem que o Jordão é um grande obstáculo, entre eles, e a terra prometida, esse vivido Jordão tinha que estar ali, e eles sabem que precisam cruzar esse Jordão, o que eles não entendem, é porque o Deus que fez a promessa da terra prometida, vendo que eles já passaram por tantas coisas, principalmente aqueles, que vieram com Moisés no Egito, e que morreram no deserto, e que agora, estão tendo, o privilégio de serem representados, por uma geração que nasceu no deserto, estes tais, que estão entrando agora, não entendem, porque que o Deus que fez a promessa, da terra prometida, não já deixou o Jordão aberto para eles, porque olhar para aquele Jordão, para quem tinha que cruzar aquele Jordão, e chegar do outro lado, e enfrentar inimigos violentíssimos, que tinham do outro lado, principalmente, se deparar com a muralha de Jericó, e outras coisas mais, era temer, era sentir as pernas, baterem uma na outra, era olhar para aquela dimensão daquele Jordão, e entender que ali estava, o maior desafio daquela geração, é claro que do ponto de vista de Deus, Deus jamais poderia introduzi-los, na terra prometida, sem que eles passassem pelas águas, porque a geração, que viveu os milagres do deserto, quando foram tirados do Egito, Deus teve a preocupação, de fazê-los passar pelas águas, foi o maior batismo em água da história, e ele permitiu, que eles passassem por aquelas águas, para que eles pudessem experimentar, aquilo que o próprio Senhor Jesus propôs para nós, que é o novo nascimento, só que agora, essa geração que nasceu no deserto, não conhecia as águas, que eles passaram lá atrás, apenas de ouvir falar, precisavam passar por ela, não pelo mar vermelho agora, mas por esse Jordão, e passar por esse Jordão, para eles, era experimentar, essa nova consciência, era experimentar, essa transformação, era experimentar, essa mudança, que faria com que, todos eles, quando adentrassem na terra, para conquistar, eles viveriam, uma experiência de poder, que eles não haviam vivido ainda, lá atrás, por isso, Deus olha para eles, e diz, aqui está o Jordão, só que quando eles começam a olhar, eles veem que o Jordão, não é apenas, um lugar de batismo, de submissão, de redição, de morte, de entrega, de renúncia do ego, de deixar o passado, para trás, eles começam a perceber, que o Jordão, para eles, também é um lugar de teste, de provação, aquelas águas, para eles, é teste de fé, é prova da fé, aquelas águas, para eles, elas estão servindo, como, uma ponte, para o amadurecimento, espiritual deles, e detalhe, Deus coloca, aquelas águas ali, já sabendo, o dia, que eles vão passar, e Deus sabia, que eles precisariam passar, porque a história, que estava começando nele, só vai pegar, quem está ligado, não acabaria, neles, quando eles conquistassem, a terra, o pensamento, de Deus, cruzava o Jordão, o pensamento, de Deus, cruzava, a conquista da terra, prometida, porque Deus, começa, aqui no capítulo 4, a dizer, que ele estava olhando, para uma geração futura, e ele chama, essa geração, de filhos, dos filhos, seriam, em outras palavras, traduzido por Paulo, os filhos, de uma geração, eleita, eles sabem, muito bem, que o Jordão, está ali, com uma dificuldade, mas, Deus começa, a revelar, para eles, que o pensamento, de Deus, está além, daquele Jordão, e além, daquela terra, Deus está deixando, claro, para eles, se vocês, não cruzarem, esse Jordão, agora, com todos os rituais, e do jeito, que eu vou mandar, quem vai sofrer, são os filhos, de vocês, no futuro, eu ouvi um amém, por aí, eu ouvi um amém, eu vou dizer, de novo, se vocês, não cruzarem, o Jordão, do jeito, que eu, ordenarei, vocês, sentirão, o impacto, da decisão, de vocês, na vida, dos filhos, e dos netos, futuramente, porque, vocês, não, são, apenas, seres humanos, carregados, de uma individualidade, de uma particularidade, todo, aquele, que um dia, foi envolvido, em Deus, é isso, que ele está dizendo, aqui, no capítulo 4, tem, sobre si, uma responsabilidade, geracional, carrega, sobre si, essa carga, geracional, de modo, que quando, você se inclina, há uma geração, que está se inclinando, e essa geração, você não vê agora, porque, ela faz parte, de um futuro, aonde, você está sendo, preparado, para deixar, uma semente, para essa geração, você carregar, uma carga, é uma carga, pesada, é uma carga, que às vezes, gera, no coração, daqueles, que carregam, uma exaustão, um desgaste, gera, muitas vezes, um cansaço, e uma indisposição, mas, uma vez, que você entende, o privilégio, de carregar, essa carga, você começa, não apenas, a olhar o Jordão, mas, você permite, que a sua mente, seja, conectada, a mente de Deus, a ponto de você, olhar para o futuro, e dizer, eu estou discernindo, algo maior, maior, do que as águas, que estão aqui, maior, do que os desafios, que estão aqui, maior, do que as dificuldades, que estão aqui, maior, do que os problemas, que estão aqui, eu estou conseguindo, ver algo além, porque era isso, que Deus estava convidando eles, Deus estava dizendo, eu quero que vocês, tragam a mente de vocês, para a minha mente, eu quero que vocês, termino, que a visão de vocês, alcancem a minha visão, e eu quero que o coração, de vocês, alcance o meu coração, para vocês sentirem, que esse Jordão, é apenas, uma oportunidade, de vocês, prepararem, o futuro, de uma geração, que virá, e essa geração, tem teu sangue, amém, tem tua história, faz parte, dos teus sonhos, e ela está, inserida, em um contexto, de promessas, agora, de glória, que Deus lhe fez, de modo, que essa geração, que está lá na frente, ela não vai poder, escapar, do que Deus, está começando, em você, eu sei que eu ouvi, uma amelui, eu vou ligar, mais uma chance, vou ligar, mais uma chance, essa geração, não vai escapar, daquilo, que Deus, em você, amém, porque uma vez, que ele te fez, uma promessa, ele não fez, pensando em você, uma vez, que ele disse, te escolhi, não foi, pensando em você, uma vez, que ele disse, estou te destacando, para uma grande obra, uma vez, que ele te consagrou, uma vez, que ele te ungiu, uma vez, que ele te inspirou, uma vez, que ele te fez, ter uma revelação, e uma visão do céu, ele não fez, pensando em você, ele fez, pensando nesta geração, que você, carrega, nos seus ombros, a responsabilidade, de preservá-la, através do seu, temor, da sua integridade, da sua fidelidade, do seu compromisso, da sua santidade, da sua dedicação, das suas madrugadas, acordado, principalmente, das lágrimas, que você derrama, porque ninguém, pode voltar, colhendo, e a volta, é quando, a velhice, chega, você vem olhando, do maior, até o menor, que seus dedos, e você vai dizendo, quem anda, derramando lágrimas, voltará, trazendo, com o Senhor, e a glória, com os seus ombros, eu estou dizendo a você, que toda a colheita, da sua vida, escute que eu digo, ela está ligada, a compreensão, de que você, carrega sobre você, uma carga, geração, quando você olha, para Mateus capítulo, número 21, as escrituras, dizem que Jesus, estava se aproximando, de Jerusalém, ele de repente, vai ao monte, olha para os discípulos, vem uma aldeia, e diz a eles assim, desce ali embaixo, e eu quero que vocês, façam uma coisa, peguem o jumentinho, que está ali, e tragam a mãe dele, porque eu quero, porque eu quero que esse jumentinho, e essa jumenta, entrem comigo, dentro de Jerusalém, e Mateus capítulo 21, diz que os discípulos, fizeram isso, pegaram o jumentinho, e a jumenta, o jumentinho, profeticamente, desde Gênesis 49, estava preparado, para a pessoa de Jesus, a jumenta, estava preparado, para alguém, que Deus havia, separado na história, escute bem, o que eu estou dizendo, a quem Deus, daria o privilégio, de no dia da honra, de Jesus, entrar com ele, montado na jumenta, e ver, todo o trabalho, que ele veio, para fazer, de preparar, o caminho do Senhor, se concretizando, na honra, que Jesus receberia, enquanto as pessoas, diziam, bendito, que vem, em nome do Senhor, porque a promessa, não dizia respeito, apenas a Jesus, entrar com o jumentinho, é porque pregaram, muito para a gente, a promessa dizia, que Jesus, entraria no jumentinho, e havia, uma jumenta, que seria montada, por aquele, que Deus, havia escolhido, para ser a voz, no meio, de uma geração, que ia ao deserto, para ser batizada, por ele, eu estou referindo, me referindo a João Batista, que infelizmente, deixou a oportunidade, passar, porque apenas, ficou gritando, no deserto, e se apressou, com algumas coisas, porque Deus, o reservou, para estar, como voz, no deserto, uma vez, que Jesus, foi batizado, por ele, e saiu de cena, o próprio Jesus, na volta, que daria, na última semana, de vida, ele voltaria, ao deserto, profeticamente, para encontrar João, e dizer, João, chegou a hora, de nós montarmos, um rio no jumentinho, e você na jumenta, porque você, vem primeiro, do que eu, porque você, veio para preparar, o caminho, só que, quando Jesus, procurou João, no deserto, João tinha, subido de lá, o que fez, João, ir parar, dentro de uma prisão, e o que fez, João, perder a cabeça, isso parece, tão simples, mas João, perdeu a oportunidade, de ser honrado, pelo serviço, que ele realizou, para o seu Senhor, só, porque saiu, do lugar, e não, esperou, porque, ressentiu, que o peso, da carga, era muito grande, escute, o que eu vou lhe dizer, a jumenta, foi acompanhando, o jumentinho, Jesus montou, nele, o jumentinho, viveu uma honra, maravilhosa, naquele dia, porque, Jesus montou, em cima, do jumento, dizendo, alguém, cumpriu, a profecia, e isso, estava sendo, confirmado, nos lábios, de todo mundo, mas, eu penso, que, quando Jesus, olhava para trás, ele vinha, a jumenta, vindo sozinha, e dizendo, quem era para estar, aqui, não está, porque, abandonou a carga, a jumenta, entrou, sozinha, mas, entrou, e, João, perdeu a oportunidade, de entrar, eu estou falando, de uma forma séria, para alguém, aqui hoje, Deus, lhe deu, uma responsabilidade, grandiosa, homem, Deus, lhe deu, uma responsabilidade, grandiosa, mulher, e a responsabilidade, que você tem, é de cumprir, na sua missão, até que ele apareça, a sua responsabilidade, é de realizar, para ele, esses feitos, de quem semeia, lágrimas, na terra, em favor, daqueles, que Deus, vai gerar, através de você, agora, escute, Jesus, não quer, entrar, na glória, porque, ele entrou, abrindo as portas, para que eu, e você, tivesse direito, ele não quer, ser reverenciado, sozinho, ele, tem o privilégio, de fazer, parte, dessa história, mas, ele está dizendo, se você, fugir, se você, abandonar, se você, desistir, da carga, se você, deixar de lado, meu Deus, por que, tem que ser assim, essa noite, oh Jesus, eu vou entregar, tudo, que ele está, me mandando entregar, se você, de lado, se você, abandonar, se você, fugir, porque você, diz, eu estou cansado, dessa carga, esse deserto, essa solidão, essa pressão, eu sou a única, aqui em casa, que busco, que oro, que estou na presença, sou eu a única pessoa, que estou fazendo, um esforço muito grande, para trazer Deus, para dentro de casa, mas se você, abandonar, você vai ver, que você, perdeu, uma oportunidade, grandiosa, de viver, com Jesus, uma honra, maravilhosa, e ele está, dizendo, por favor, atente, para a minha voz, atente, para o meu plano, atente, para o meu propósito, eu não quero, que você, termine os seus dias, como alguém, que passou por essa terra, apenas, para ganhar dinheiro, eu quero, que você, termine os seus dias, como alguém, que passou aqui, deixando um legado, para a geração, que virá, eu vou repetir, mais uma vez, ele não quer, que você, passe por aqui, como alguém, que diz, eu conquistei, um patrimônio, ele quer, que você, passe por aqui, dizendo, isso não é um patrimônio, isso aqui, é um legado, meus filhos, darão continuidade, na mesma opção, que eu, a minha casa, dará continuidade, na mesma autoridade, que eu, a minha família, dará continuidade, na mesma inspiração, que eu, alguém recebe, a profecia, que eu estou liberando, apertei a mão, de alguém, por favor, diga para ele, Jesus tem pressa, me entrar, agora, olha para ele, e diga, e você, olhe para mim, não haverá, preservação, da sua geração, eu estou falando, da sua família, não haverá, preservação, da sua geração, se você, não entender, que precisa, enfrentar, essas águas, de hoje, se você, disser, eu não aguento, esse Jordão, largar, as promessas, deixar, tudo de lado, pegar, as tábuas, da lei, disser, para mim, acabou, você, vai perder, muito, pastor, e o que, que Deus, quer que eu faça, ele, ele, diz, três coisas, importantes, aqui, capítulo, três e quatro, ele, diz, primeiro, Josué, chama, a geração, sacerdotal, e coloca, nos ombros dele, diga a eles, que tomem, nos ombros, a arca, da aliança, e a geração, sacerdotal, assume o seu peso, vou repetir, a geração, sacerdotal, assume, o seu peso, de carregar, o caixote, quem olhava de longe, pensava, que aquilo era fácil, é nada, mas Deus diz, diga a eles, que vão na frente, eles vão ter que colocar, os pés, nas águas do Jordão, quando eles colocarem lá, o Jordão, vai ter que reconhecer, se eles tem autoridade, ou não, para passar, quando eles colocam, os pés, nas águas, o Jordão, parece que fala, oh Deus, oh Deus, abre, porque quem tem a arca, está passando, eu sei que eu estou falando, em primeiro lugar, para uma geração, cuja carga, que carreira, é o peso da presença, que inspira outros, essa geração, quando você dorme, eles passam, a madrugada, chorando, e não sinta pena deles não, não sinta pena não, eles foram separados, para isso, para enquanto, uma geração dorme, eles pegarem o peso, na arca, e dizem, eu não posso passar, uma madrugada, longe, da tua presença, é uma geração, que é obrigada, a cantar, eu disse, obrigada, ela não tem opção, tem escolha, é obrigada, a cantar, na madrugada, é obrigada, a se prostrar, de joelhos, colocar a face no chão, às vezes frio, e dizer, Deus, cuida da igreja, cuida da igreja, cuida dos jovens, cuida, cuida, cuida do grupo, que eu estou liderando, cuida, cuida Deus, cuida Deus, cuida Deus, cuida Deus, tem hora que dá, com a minha, e ela, Deus, e gême, e se derrama, e às vezes deita no chão, coloca o rosto no chão, muita gente se visse, não entenderia o que é aquilo, mas quem chamou sabe, o peso que essa geração, que carrega a carga da presença, tem o diante do céu, eles vão pisar nas águas, o Jordão vai abrir para eles, Josué diz para eles, olha, vocês estão vendo o outro lado, vocês vão chegar lá, eles se animam, só que Josué diz, mas não é agora, porque vocês vão caminhar, até o meio do Jordão, eu disse até onde igreja, até o meio do Jordão, e vão esperar, porque vem atrás de vocês, uma outra geração, e essa geração, carrega, o peso, de um pacto, e de uma aliança, só que eles dependem, de quem está carregando o caixote de madeira, para chegarem do outro lado, eles sabem da aliança, mas não tem a força, sacerdotal, eles sabem da aliança, mas não tem a graça, sacerdotal, eles sabem da aliança, mas eles não tem a experiência, sacerdotal, por isso o sacerdote, que tem a presença, tem que estar de pé, no meio do Jordão, até todo mundo, passar, agora olha para mim, você pensa que isso não cansa, é por isso que eu tenho problema, com as pessoas, que dizem para mim, eu queria dizer umas coisas ao senhor, sobre o pastor tal, eu digo, não fala não, por favor, não fala, porque você não sabe, como é difícil, segurar o caixote de madeira, para que as pessoas cheguem do outro lado, essa geração da aliança, também carrega o peso, porque se eles morrem no meio das águas, muita coisa que estava programada por Deus, para o futuro desses filhos, não aconteceria, então eles tem que caminhar, como quem tem a lei na mente, e no coração, a gente vai chegar lá, como quem tem a lei na mente, e no coração, para compartilhar com as gerações, que viriam, porque Deus já via, cativeiro babilônico lá na frente, Deus já via, o cativeiro assílio lá na frente, Deus sabia, de todos os processos, que esse povo ia passar, divisões entre as tribos, reino se dividindo entre sul e norte, Deus sabia que tudo isso ia acontecer, e Deus diz, eu vou levar uma geração até o meio, porque eu sei que vai acontecer tudo isso, mas eu quero preservar essa geração que vai passar, essa geração não tem a arca no ombro, escute o que eu vou lhe dizer, mas ela tem a aliança guardada, então ela vai ter que passar até o final, e escute o que eu vou lhe dizer aqui, porque é sério, eles não podem parar na metade do caminho, porque Deus só abriu o jornal para eles uma vez, e abriu para dar a eles a oportunidade, de irem até o final, e eu já estou dizendo aqui, para uma geração que está aqui dizendo, eu não sou a geração da arca, sou da aliança, vou lhe dizer uma coisa, você não tem direito de parar, porque por sua causa, vai doer um pouquinho, mas me anda, por sua causa, tem gente segurando a arca de madrugada, para você ser crente, eu vou repetir mais uma vez, você não pode parar, porque por sua causa, tem gente no meio do Jordão, segurando a arca, para você estar viva, vivo, com saúde de pé, e cantando aqui hoje, para a glória de Deus, eu estou dizendo a você claramente, que se você é uma geração, que carrega a aliança, entenda essa verdade de Deus na sua vida, Deus lhe chamou, para ir até o final, porque com quem Deus tem aliança, essa aliança, não pode ser quebrada, por meio de uma desistência, é por isso que Deus lhe trouxe aqui menina, é por isso que Deus lhe trouxe aqui rapaz, para dizer a você, eu vou lhe dar fôlego, eu vou lhe dar força, eu vou lhe dar estrutura, eu vou lhe dar condição, de você ir, até o final, mas não para, pelo amor de Deus, não pare, agora tem uma terceira geração, e nela eu quero chegar, a Bíblia diz, que quando eles estão entrando, no meio do Jordão, entrando do Jordão, essa terceira geração, vai ser separada, e eu li com vocês, o capítulo de número 4, quem está comigo, diga a glória a Deus, agora bem alto, eu li com vocês, o capítulo 4, e o texto diz, quando toda a nação, acabou de passar no Jordão, Josué não havia passado ainda, Josué só está assistindo, aqueles que estão passando, pela ameiança, e chegando até o final, Josué só está assistindo, quem está com o peso da arca, no meio do Jordão, e ele está olhando, para uma terceira geração, que está aqui, olhando para as águas, talvez com medo de dizer, eu não vou botar o pé aí não, talvez para o padre dizer, como é que eu vou passar por aí, olha essas paredes de água, aqui do meu lado, e se isso, rompe, nessa hora, o Senhor diz a Josué, essas palavras, e eu quero que você ouça, não a voz do pregador, mas de si, na voz de Deus, agora, na minha boca, tomai do povo, doze mãos, um de cada dia, e dai uma ordem a eles, tirem do meio do Jordão, do lugar onde estão, os pés dos que carregam, a carga da presença, pedras, que sejam, transportadas, para o outro lado, porque quando chegarem, e julgar o Josué, eles vão colocar, um círculo de pedras ali, que servirá, de memorial, para que quando, as gerações futuras, vierem até aqui, eles possam, vendo as pedras, dizer, o que é isto, e os pais dirão, foi Deus, que abriu, o Jordão, para eles passarem, e se você entende isso aqui, mas olha, essa terceira geração, ela vai passar, com pedras no outro, eu não sei, quantas você, já recebeu na vida, e nem sei, quantas você, já se deparou na vida, mas eu sei, que no caminho, de qualquer pessoa, que tem sonhos, sempre haverá pedras, e se ouve, para Jesus, no túmulo de Lázaro, e no próprio túmulo dele, não haverá, na sua vida, só que essas pessoas, não foram chamadas, para caírem, por causa das pedras, elas foram chamadas, olha o que o texto diz, para tirar, do meio, dos desafios, delas, essas pedras, colocarem, sobre os ombros, irem até o outro lado, e fazer das pedras, que poderiam ser, para a morte delas, no meio do Jordão, um memorial, dizendo, apesar das pedras, e da dificuldade, eu cheguei, com vida, do outro lado, eu estou profetizando, bem calmo, para que alguém, receba, eu não sei, de qual parte, dessas gerações, você faz parte, não sei, de qual, grupo, dessas gerações, você faz parte, talvez, você seja, aquele que carrega, uma arca, talvez, você seja, aquele que carrega, uma aliança, no coração, talvez, você seja, aquele que está, carregando as pedras, que tem uma responsabilidade, maior ainda, porque, esses são aqueles, que vão preservar, o testemunho, olha para cá, esses, são aqueles, que virão, por último, diga comigo, eles virão, por último, fale, levante a mão, assim, bem alta, balança, suas mãos, assim, diga assim, com as mãos levantadas, diga, eles virão, por últimos, diga, porque eles representam, fale bem alto, diga, eles representam, não a primeira geração, patriarcal, diga, porque a geração, patriarcal, falava, face a face, com a presença, diga, era a geração, da arca, diga, eles não representam, a segunda geração, que eram aqueles, que carregaram a aliança, e revelam-se, até os dias de João Batista, como a geração, dos profetas, diga, eles fazem parte, da última geração, que Deus escolheu, e reservou, para revelar-se ao mundo, dá uma tapa da mão, de alguém, diga, é você, a igreja, agora, olha para cá, porque eu vou terminar aqui, essa geração, tem uma responsabilidade, maior, do que a geração, patriarcal, ei, essa geração, ela tem uma responsabilidade, maior, do que a geração, que gritou, para os filhos de Israel, ouvirem, sobre as alianças, e os preceitos de Deus, esta geração, tem uma responsabilidade, tão grande, porque eles carregam, as pedras, do testemunho, e das lembranças, da fidelidade, de Deus, isso é sério, gente, por isso, quando a Bíblia, vai falar, dessa geração, chama ela, de pedras vivas, ouviu, glória a Deus, lá atrás, vou repetir, mais uma vez, é por isso, quando a Bíblia, faz menção, desta geração, chama-nos, de pedras, vivas, glória a Deus, as escrituras, dizem, que quando Davi, cumpriu o ministério dele, ele teve uma preocupação, de, desenhar, fez uma planta, entregou, nas mãos de Salomão, e disse a Salomão, eu quero que você, pegue isso aqui, porque Deus, me disse, que eu não vou construir, o santuário dele, é você, que vai construir, Salomão, assumiu a responsabilidade, as escrituras, dizem, que assim, que ela assumiu, a responsabilidade, ele teve uma preocupação, pergunte qual foi, por favor, o primeiro livro, dos reis, no capítulo 5, diz, que ele mandou, uma carta, ao rei de Tiro, esse rei, recebendo essa carta, olhou, e disse, eu preciso ajudar, Salomão, porque Salomão, na carta, dizia, eu preciso, que você, me mande alguém, que tenha habilidade, para construir casas, mas não é, qualquer casa, que esse tal, vai me ajudar, a construir, é um santuário, para Deus, e eu estou, como rei, convocando ele, para fazer parte, dessa construção, do santuário de Deus, na minha geração, a Bíblia diz, que o rei de Tiro, foi lá, e está escrito, no livro, de 1º reis, capítulo 5, que ele procurou, um dos homens dele, e ele encontra, um homem chamado, Irã-Labi, ele pega esse homem, e diz, Salomão, precisa de você, eu vou te enviar, e ele manda, esse homem lá, este homem, que vem, até Salomão, a Bíblia diz, que a sua mãe, que era da tribo de Dan, havia se unido, conjugalmente, a alguém, que era, de tiro, esse pai morreu, a mãe era viúva, fez de tudo, para cuidar desse menino, e preparou esse menino, para tudo, pois a Bíblia diz, que quando a carta chegou, e esse menino, foi até Salomão, esse rapaz, foi até Salomão, a entrevista de Salomão, com ele, dizia, com o que você sabe trabalhar, ele diz, com tudo, que o senhor precisar, trabalho com o olho, ele disse também, com prato também, trabalho com pano também, madeira também, ele disse, eu trabalho com tudo, Salomão, Salomão disse, você é o homem, que eu estou precisando, agora olha aqui a planta, quando ele olhou, ele disse, eu já sei onde é, que o senhor vai chegar, com esse tempo, aí ele olha, para Salomão e diz, me mostra o tempo, que o senhor tem, para a gente começar, Davi tinha deixado o material, para a construção, desse santuário, ele foi olhar, para esse material, quando ele deu uma olhada, para o material, ele disse, nossa, que maravilha, tem muita coisa aqui, para a construção do tempo, mas eu vou lhe dizer, o que está faltando aqui, para que o santuário, se entre, Salomão disse, o que? ele disse, pedras, glória a Deus, aleluia, ele disse, e o que você quer que eu faça? ele disse, aonde está a pedreira? a Bíblia diz, que no santuário, não se ouvia som, de martelo, de machado, de nada, mas na pedreira, o pau estava quebrado, porque ele subiu, com uma geração, para lá, para trabalhar, nas pedras, que iam ser encaixadas, na obra do santuário, e quando ele foi lá, pegando as pedras, ele disse, Salomão, eu preciso de três tipos de pedra, ele disse, eu quero pedras grandes, porque as vezes, são orgulhosas, mas Deus tem um lugar, para elas, lá no santuário, também, você não ia ouvir a mente, mas deixa para lá, segundo, eu quero pedras, cortadas, na medida certa, para se encaixarem, em espaços difíceis, meu Deus, dá uma olhada, para alguém do teu lado, você conhece, esse negócio, tem gente, que diz, só me dão, coisa pesada, para fazer, mas você foi cortada, para isso, para isso, tu acha, que as coisas, que tu passasse, na pedreira da vida, lá fora, era apenas, para tu amadurecer, e ficar sendo, alguém, que viajasse, pelo mundo, sorrindo, cantando, e dizendo, que maravilha, está na Europa, para que maravilha, em Israel, nada disso, o que você passou, para amadurecer, era para você, ser usado, em áreas difíceis, da obra dele, só que ele disse, Salomão, mas eu também, quero umas pedrinhas, pequenas, umas pedras pequenas, ele disse, que pedras são essas, ele disse, as pequenas, preciosas, você não entendeu, vou repetir, mais uma vez, para ver se você, pega a revelação, pedras pequenas, e essas pedras, pequenas, o que são, ele diz, pedras, que para mim, são preciosas, ora, eu estou falando, de um rei, que está levantando, um santuário, quem está, auxiliando ele, na construção, desse santuário, colocando as pedras, no seu devido lugar, você sabe quem é, é o Espírito Santo, que conhece, que conhece, as pedras grandes, da igreja, que conhece, as pedras, lascadas, da igreja, e que conhece, as pedras, as pedras pequenas, da igreja, e essas pequenas, que muitas vezes, ninguém dá nada, por elas, são as preciosas, que alguém diz, vai servir, para que aqui, o rei, está dizendo, vai servir, para uma grande obra, que eu vou realizar, correta, o tempo, foi sendo erguido, construído, levantado, aconteceu uma coisa, pergunte o que foi, o que foi, mas pergunta com vontade, vai, diga o que foi, o que foi, os homens, que foram construindo, o tempo, com o Irá o Abri, se empolgaram, com as pedras grandes, e foram colocando elas, em determinados espaços, de modo, que elas ocuparam, mas ocuparam, tudo, todo o lugar, quando o Salomão, olhou para o templo, disse, está magnífico, está belo, perfeito, vai deixar a rainha, do sabato, de boca aberta, mas quando ele, vem andando, com o Irão Abri, em determinada parte, ele dá uma olhada, só Irão, e essas pedrinhas, pequenas aqui, não entraram no santuário, não, ele disse, eu dei ordem, para que usassem elas, mas eles foram colocando, as grandes lá, as lascadas lá, e foram deixando, as pequenas aqui fora, de lá, e não usaram, e agora, o que a gente vai fazer, com essas pedras pequenas, o Irão está olhando, para o Salomão, elas são preciosas, jogar fora, a gente não vai, aleluia, amém, estou falando, em três gerações, as pedras pequenas, se jogar fora, a gente não vai, então, o que a gente faz com elas, ele disse assim, faça uma coisa, muito simples, com elas, pegue, essas pedras pequenas, e vá juntando elas, aqui na porta, de entrada, do santuário, porque quem não, permitiu elas, estarem lá dentro, não vai impedir, delas ficarem aqui fora, e ele disse assim, está em 1º Reis, capítulo 6 e 7, ele diz, e o que a gente faz, com ela, ele disse, levante duas colunas, vou repetir, mais uma vez, levante duas colunas, com as pedras, pequenas, eu vou repetir, mais uma vez, levante, duas colunas, com as pedras, pequenas, vou me dar, mais uma chance, me dar, glória a Deus, porque você faz parte disso, levante, duas colunas, com essas pedras, pequenas, e ele disse, mas não deixe elas, aqui por acaso, coloca nome, nessas colunas, e olha o nome, que eles colocaram, Jaquim, e Bosés, pergunte bem alto, para mim, o que significa, apóstolo, fale alto, força, e resistência, em si, olha, olha para mim, quando Jesus, veio andando, que viu pescadores, ele olhou, ele disse, é pedra pequena, venha, 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 glória a Deus, qual o seu nome, qual o seu nome, meu nome é pedra, achei, uma pedra pequena, você vai ser, uma pedra importante, para a minha obra, porque te colocarei, como uma coluna forte, e o meu nome, vai ser glorificado, através de você, eu vim esta noite, dizer a pessoas, que estão aqui, que Deus, separou você, para fazer parte, dessa história, geracional, e lhe deu o privilégio, de fazer parte, dessa história, geracional, fazer parte, dessa história, como uma coluna, que segura, e sustenta, muita coisa, consigo, o que você, está carregando, é pesado, mas segure, porque eu estou, parando aqui agora, o que você, está carregando, é difícil, o que você, está levando, é complicado, o que você, traz nos seus ombros, pesa demais, mas segure, a palavra profética, que Deus está lhe dando, eu lhe fiz, uma coluna, dessa geração, a sua responsabilidade, é tão grande, e você não pode, abrir mão dela, talvez você, vem para a igreja, por vir, eu sei, que quem vem, para a igreja, por vir, meu irmão, não aguenta, ficar no culto, até o final, quem vem, apenas na expectativa, de dizer, eu quero uma profecia, para o meu namoro, está acabado, porque, porque se você, veio a igreja, você veio ao santuário, de Deus, entender, como é, que você, pode funcionar, bem aqui dentro, e lá fora, levar, aquilo que você, carrega, da glória, aqui dentro, para que pessoas, sejam impactadas, lá fora, é por isso, que Deus, te trouxe aqui, para lhe dizer, que apesar, da sua pequenez, da sua limitação, apesar de tudo, ele me fez, alguém responsável, por essas pedras, e ele está dizendo, eu quero lhe usar, para abençoar, uma geração, desta terra, então levante, estas mãos, pelo amor de Deus, ergue as suas mãos, larga de preguiça, deixa o cansaço de lado, porque amanhã, à tarde, você vai gritar, de tanta felicidade, como eu, talvez, para uma vitória, do seu time, mas hoje, ele está dizendo, antes que você, celebre a copa, celebre a ganha, caça comigo, esta noite, eu tenho algo, na sua história, ele tem algo, para fazer, na sua vida, esta noite, e ele me trouxe, aqui, para dizer a você, eu não abro mão, de escolher você, para carregar, essas pedras, eu não abro mão, de escolher você, para representar, essas pedras, para sustentar, esta geração, quando alguém, olhar para o santuário, e ver o santuário, de pé, vai abrir os lábios, e dizer, como é lindo, mas não vai saber, o que você carregou, para construir, mas Deus, te trouxe aqui, hoje, para isso, filhinha, para dizer a você, eu começo, hoje, a encaixar você, como o instrumento, certo, para sustentar, uma geração, olha para mim, sabe, porque a sua família, sua história, e muita coisa, não desabora ainda, porque você, encaixou bem, com a coluna, se você, visto o que eu estou vendo, neste altar, estou pregando, tranquilo, mas se você, contemplar, o que eu estou vendo, sobre este santuário, eu estou me segurando, para não correr, estou com vontade de voar aqui, porque eu estou sentindo, meu pai, tocando aqui, todas as partes, do meu corpo, dizendo, vai meu filho, abre a boca, diga para alguém, que eu conto com ele, desta geração, diga para alguém, que eu estou precisando dele, desta geração, diga alguém, que ele não tem a arca, que ele não tem muita coisa, mas o que ele carrega, para mim serve, é muito importante, eu vou precisar, para o meu santuário, eu preciso dele, desta obra, Deus não vai abrir mão, da sua vida, Deus não vai abrir mão, da sua vida, a inteligência, que ele me deu, a capacidade, que ele me deu, você acha, que ele me fez falar inglês, por acaso, você acha, que ele me deu, a capacidade, de dominar o espanhol, por acaso, você acha, que ele me conectou, com tanta coisa, desse mundo, tão avançado, da tecnologia, de tanta coisa, que tem por aí, por acaso, tudo que ele tem me dado, como formação, não é apenas, para você, eu repito, levantar um patrimônio, erguer o seu ego, e dizer a todo mundo, aqui está o patrimônio, que eu construí, eu cuidei bem, dos meus filhos, eu cuidei bem, da minha família, isso não vale nada, se você não deixar, o legado, o que eles precisam, lembrar, é que você, além da estrutura, deixou lágrimas, de alguém, que disse, Deus, eu não vou passar, na minha geração, sem sustentar, a geração, que se levantará, amanhã, 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 couve sua cabeça, por favor, feche seus olhos, a quem se alegre, com tua dor, e os que celebram, o teu mal, mas quem clamará, por ti, e quem chorará, por ti, tua formosura, se esconde, e tua vergonha, é o que se vê, mas quem clamará, Deus está dizendo, cadê você, meu jorna, por ti, quem chorará, quem se levantará, vai cantando, se a dança, o clamar, coloca para fora, essas lágrimas, filhinhas, não há ninguém mais interessado, nas suas realizações, do que Deus, mas ele só te realiza, quando você o realiza, e serás uma dança, glória, de águas vivas, glória, 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 fiquem de beijo, por favor, eu quero me fazer um convite, gerar, para a gente, fazer uma oração juntos, talvez o casamento, esteja pesado, talvez o relacionamento, com os filhos, esteja pesado, mas parece, que eu estou vendo, irão a mim, olhando e dizendo, quem chorará, quem vai clamar, não sou eu quem digo, Jesus está andando e diz, se vocês se calarem, as pedras, clamarão, por essa geração, só que eu não quero fazer, essa oração com você, onde você está, aí parado, permita-me dizer, como profeta, eu sei, que para algumas pessoas, o culto ainda não fez sentido, e eu te entendo, eu já vim para cultos também, com outras expectativas, se você acha, que eu estou com o microfone na mão, pregando, com capacidade, claro que não, esses dias, eu me peguei ministrando, para um pessoal, dos Estados Unidos, da América, e eu disse, Deus, por que comigo, uma pedrinha tão pequena, tão incapaz, e ele disse para mim, um dia desse, no meio de uma canção, e eu me esquecei, por dentro das malhadas, e eu ouvi você chorando, e dizendo sim, 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 é pesado, mas eu digo sim, é difícil, mas eu digo sim, eu não tenho muita força, mas eu digo sim, eu aceito o teu plano, talvez seja isso, que ele quer encontrar, no seu coração, filho, filho, apenas a, disposição, de responder, para ele, sim, e aí, muita coisa, vai fluir, de uma forma, que você nem imagina, e nem espera, os conflitos, que você está vivendo aí, esses conflitos, existenciais, que se carregam, e vem vivendo, isso faz parte, de toda essa resistência, do seu coração, em dizer sim, para o que ele quer, você sabe, que uma geração, já passou, você sabe, que outra geração, está passando, e você não está, se levantando, para dizer, eu também, vou tomar, as minhas pedras, eu também, vou tomar, as minhas pedras, e ele está dizendo, se você, tomar as suas pedras, os filhos, dos seus filhos, quando olharem, para elas, dirão, Deus, abriu o Jordão, para ele, passar, você tem coragem, de vir aqui na frente, para a gente orar, se tiver, sai do teu lugar, e vem, porque eu quero orar com você, vem, sente-me, Deus, talvez, Deus, me bebe um milagre, sobre a sua vida, eu tenho, as mesmas preocupações, que você tem, eu carrego, principalmente, agora, com 37 anos, de idade, os mesmos, medos, que você, carrega, às vezes, entro, em parafuso, como você entra, às vezes, me vejo, em pânico, como você se vê, mas, todas as vezes, que eu quero parar, eu ouço a voz, dizendo, não abandone, as pedras, há uma geração, que precisará, de você, chora, mas, não deixa elas, geme, mas, não abandone, leva até o final, porque, no final, Paulo disse, é um depósito, preparado, e é uma recompensa, maravilhosa, de Deus, chegando, para as nossas vidas, nós vamos cantar, uma canção, enquanto você, faz sua entrega, depois, agora, eu sei, que talvez, você diga, eu não preciso ir aí, mas, também, tem gente, que não precisava ir, a Rússia, a televisão, está transmitindo, mas, eles foram, e foram, porque, entenderam, que um passo, que eles dão, pode mudar, a realidade, de tanta gente, e, às vezes, você fica aí, dizendo, é, eu não consigo, crer mais, eu não consigo, acreditar mais, e vai acreditar, em que, pelo amor de Deus, se não é, para acreditar, em Jesus, nas suas promessas, nos seus dons, e naquilo, que ele disse, que a igreja é, de que vale, ser igreja, estar em cultos, não me faz igreja, não me faz igreja, não me faz igreja, participar de muitas reuniões, fazer inúmeros sacrifícios, e muitos propósitos, não me faz igreja, o que me faz igreja, é entender o propósito, para que a igreja existe, e pelo que eu, guardo comigo, existem duas coisas, que você carrega, a filha e a filha, com você, primeiro, a chamada, para a salvação, a segunda, para edificar vidas, e ser uma agente da graça, para que elas encontrem-se, com o propósito de Deus, na vida delas, por isso, eu quero que você agora, faça a sua entrega, com toda sinceridade, e não mascare as coisas, se está doendo, diga a Deus, está doendo, está difícil, está complicado, porque melhor do que ele, para entender, que essas pedras, elas pesam no teu chamado, ninguém, ele sabe, que isso pesa, mas ele está dizendo, vai chegar a hora, que esse peso, vai passar, mas eu quero, que você não pare, não desista, segura firme, e cumpre a chamada, que eu tenho contigo, nesta terra, tu és uma coluna, das minhas mãos, tu és uma coluna, daquela casa, tu és uma coluna, daquela empresa, tu és uma coluna, daquele ambiente, tu és uma coluna, daquele lugar, tu és, uma coluna, daquele lugar, e Deus está dizendo, eu vou te levantar, eu te darei voz, daquela empresa, eu te darei voz, daquela casa, eu te darei voz, daquele ambiente, eu vou te levantar, com a minha mão, poderosa, e com a minha graça, que eu te levantar, eu te darei voz, quando você faz, sua entrega, nós vamos orar, rapidamente, daquela casa, pode ministrar, toda liberdade, que se alegre, que se alegre, com tua dor, quem clamará, por uma geração, quem se lembra, quem clamará, por uma geração, mas quem clamará, por uma geração, e quem chorará, por uma geração, que eu te darei voz, 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 e a tua vergonha, é o que se perdeu, Deus vai levantar você, e Deus vai usar você, Deus vai tomar, as suas habilidades, Deus vai tomar, as suas habilidades, Deus vai usar você, quem se lembra, chora filha, chora filha, se a nação, clamar, vem sobre essa nação, haverá paz, em ti, mas uma obra, se sacrificadora, restauradora, sobe a sua geração, e serás uma dança, e a sua voz, falando com ele, se derramando, a verão, chamando por ele, dizendo para ele, de desespero do seu coração, cadê você? Solta a sua voz, com a liberdade, sinta, a presença dele, porque ele está trabalhando, na sua vida, e serás uma dança, e serás uma dança, e é cada vez, 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 e você pode, se você pode, dê as mãos de alguém do seu lado, por favor, os que estão prostrados, fiquem à vontade, dê as mãos de alguém, segure as mãos de uma pessoa, segure as mãos de uma pessoa, Pelo menos uma pessoa Ele está confirmando agora Na vida de jovens que estão aqui Rapazes e moças Escolhidos a dedo por Deus Homens e mulheres que estão aqui Que o Senhor santificou para a sua vida Para a sua obra Gente que está aqui Que Deus não abrirá mão da sua vida Porque Deus grita, grita, grita Neste universo dizendo É com você 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 que eu vou realizar este plano Este propósito É com você que eu vou cumprir esta meta É com você É com você Você vai querer voltar atrás Não dá mais Você já até disse Eu queria subir Desaparecer Mas Ele está dizendo Não vai adiantar Eu te escolhi Vai até o fim Glória e que água nasce Contemplar o que está descendo de Deus Agora sobre nós Gente A união de sol da glória de Deus Sobre a igreja E em dois minutos O Espírito do Senhor Está fazendo a obra aqui É só você abrir a boca agora E começar a glorificar a Ele Aonde você está aqui Vai glorificando a Ele Porque Ele está te tocando 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 Ele ungiu este ambiente Ele ungiu este lugar Ele ungiu a sua vida Ele separou a sua vida Foi Ele que colocou a mão Na barriga da sua mão Foi Ele que disse a minha É meu Ela vai gerar Mas é minha Ele vai gerar Mas é meu Vai gerar Mas é meu É meu Senhor Deus A Tua palavra veio E eu a entreguei Como o Teu Espírito Me disse Para entregar E eu sei Que a Tua palavra Não volta para Ti vazia Entendo Corações desesperados Inquietos Desejando Uma revolução Em áreas Da sua vida E da sua família Entendo o grito Como a própria Pastor Irmã Com muita autoridade E propriedade Liberou aqui Palavras proféticas Inspiradas Tendo o Teu Espírito E eu Me uno a ela Declarando Que há um novo tempo Aqui sobre nós Nós vamos viver Uma revolução Da Tua glória Porque nós aceitamos Aquilo que Tu tens Para a gente Nós não resistimos Nós não Não cercamos o punho Olhamos para o céu E dissemos sim E é impossível Dizer sim ao céu E terminar Envergonhado Aqui embaixo É impossível Dizer sim ao céu E terminar triste Aqui embaixo É impossível Dizer sim ao céu E terminar E terminar angustiado Aqui embaixo Eu creio no poder Da Tua Palavra Eu amo A Tua Palavra E eu tomo posse Dizendo que mil Daí não ao nosso lado 10 mil a nossa direita Mas nós vamos continuar Segurando o preço Avançando Porque sabemos Que o Jordão Vai se abrir Para que a história Seja contada A outras gerações Que virão Nós somos a geração Chamada Para preservar O que estimulho Nós somos a geração Chamada Para preservar A Tua fidelidade Aqui nesta terra Andando na comunhão Contigo Na intimidade contigo Na Tua santidade No Teu plano No Teu propósito Eu sei que Satanás Está resistindo Para que alguém Não receba Para que alguém Não viva Para que alguém Não se entregue Mas hoje Cai por terra Toda obra Contra aquela caça Hoje Cai por terra Toda obra Contra aquela família E algo de Deus Começa a tomar conta Deste lugar Levante a mão Do seu irmão Por favor querido Levante as mãos Dele agora Receba Deixa a unção Que está descendo aqui Sobe cada um de nós Aqueles que vieram Para mergulhar Mergulhe agora Mergulhe agora Mergulhe agora Mergulhe agora Chega lá Que é uma picada Que a dona é de remassa Oh Vai recebendo Que Deus está lhe dando Homem Vai recebendo Que Deus está lhe dando Mulher Vai recebendo Que Deus está lhe dando Deus está levantando A sua vida Deus está levantando A sua vida Deus está levantando A sua vida Para um novo tempo Para uma nova fase Para uma nova época Para um novo plano Julgulhe agora O que Deus está lhe dando É tempo da colheita É tempo de vida É tempo de lembrar Da finalidade de Deus Toca nesse homem Toca na coluna dele agora Toca nas pernas dele Toca na cabeça Toca agora nos braços Toca agora Toca nessa mulher Toca nessa mulher Que tem sofrido Com essa pressão Com essa opressão Enquanto ela Meu Deus Não disse sim Tudo estava muito complicado Mas eu estou sentindo Mas eu estou sentindo E ouvindo O gemido Do coração De uma mulher Dizendo sim Sim Senhor Sim Senhor Vai agora Tocando nesta mulher Limpa o sangue dela Agora Jesus Limpa o sangue dela Agora Limpa Limpa agora Anestesia O corpo dela Agora Limpa Limpa o sangue Dela agora Vai derramando Sobre ela Sobre ele agora Algo do teu espírito Que marque Que marque o coração Que marque a vida E prepara o coração dela Para os dias que virão Porque eu sei Que uma geração Vai dizer aos ouvidos dela Muito obrigado Por não ter desistido De ligar ao Jordão Obrigado por ter ido até o fim Obrigado por não ter desistido Em nome de Jesus Nós abençoamos a vida Dos teus filhos e filhas Nós declaramos debaixo Desta unção profética Que o tempo do Jordão Está fintando Já estamos chegando Do outro lado E um tempo de alegria Vem sobre todos nós Que assim seja Senhor Em nome de Jesus Em nome de Jesus Faça uma última coisa E sem menos Abrace pelo menos cinco pessoas E diga pra ela Você vai até o fim Glória a Deus Você pode ir para o seu lugar Glorificando ao Senhor Exaltando ao Pai Por essa palavra poderosa Nós vamos chegar até o fim Amém? Amém? E ouviremos De muitas bocas Da próxima geração Valeu a pena Você não ter desistido Amém? Muito abençoado Por essa palavra Te espero aqui No final de semana Sábado, bazar Domingo Nosso almoço A noite curto E na próxima quinta-feira Será uma quinta muito especial Vai vir a pastora Ana Dássia Que também é pedagoga Vai falar sobre a questão De ideologia de gênero E as crianças Vão estar se apresentando também Então traga seus filhos Traga no domingo Vão estar ensaiando Mais um dia E você pode ficar de pé Pra parecer que já está acabando Pra você ir embora Mas já está acabando mesmo Nós vamos orar Eu vou pedir ao pastor Lucas Pra orar Pra nos abençoar Pra irmos pra casa Te abençoar também Com a benção apostólica Uma sexta-feira Abençoada De vitória Do Brasil Eu creio Pastor Lucas vai virar Pra nos despedir Feche os meus olhos Aí no teu lugar Pai Santo Te agradecemos Por essa palavra Tão maravilhosa Por essa noite Deus E que tu falasse Os corações Dos teus filhos Senhor Nesta noite Deus Que tu possa estar Despedindo Cada um dos teus filhos Aqui em paz E concedendo uma noite De repouso Senhor A cada um dos teus filhos Sei com eles Deus E que tua graça E a tua bênção Possa estar repousando Sobre a tua igreja Deus Sei com cada um deles Nesta noite É o que eu te peço Te agradeço Em nome de Jesus Que a graça Senhor Deus A consolação Dos santos espíritos Sejam com todos vocês Agora e para todos sempre Amém Vai em paz Cumprimenta Teus irmãos do lado Amém 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 Amém